A Polícia Civil de Maringá tenta identificar esses dois jovens da foto que praticaram roubo contra esta casa localizada na rua Lopes Trovão, na Zona 6. Os dois marginais fugiram a pé levando aparelhos eletrônicos, perfumes, tênis e também R$ 200 em dinheiro. Uma das vítimas ficou ferida, pois o bandido acabou pegando o revólver calibre .38 e batendo contra a cabeça do proprietário da casa. O delegado operacional disse que através das fotos pode ficar mais fácil para uma possível identificação. A polícia não conseguiu de pronto reconhecer os indivíduos, mas aguarda alguma informação anônima ou de alguém que sabe quem são esses indivíduos, para que a polícia possa identificá-los e prendê-los. Bom, doutor, questão de segurança, a casa, uma casa grande ali na Zona 6, a família ali poderia ter colocado um sistema de segurança para tentar evitar o roubo ou assalto. Mesmo assim, tem muitos ladrões que mesmo com câmeras entram em residências, né? É, ali os marginais que praticaram esse roubo, possivelmente avistaram alguém entrando na residência e fizeram esse assalto então, mas a polícia espera conseguir êxito na prisão deles. Música Música